Tantos quantos se aproximem de Francisco Cândido Xavier e conheçam a vida deste apóstolo missionário, com absoluta certeza sentem saudade ou desejo de ter participado daquelas tardes onde, à sombra de um abacateiro, Chico, acompanhado de seu guia e mentor espiritual Emmanuel, comentava trechos do Evangelho. O que temos nesta sequência é justamente um destes trechos de Evangelho comentados ao vivo, no dia 26 de novembro de 1977, onde o tema da tarde era o capítulo 5, item 10, Bem-aventurados os aflitos. O Evangelho da tarde começava com a seguinte frase. Os espíritos não podem aspirar à completa felicidade, enquanto não se tenham tornado puros. Qualquer mácula lhes interdita a entrada nos mundos ditosos. A continuação do texto e a explicação você ouve diretamente com o nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier. São como os passageiros de um navio onde há pestosos, aos quais se veda o acesso à cidade a que a portem, até que se ajam expurgados. Mediante as diversas existências corpóreas, é que os espíritos se vão expungindo, pouco a pouco, de suas imperfeições. As provações da vida os fazem adiantar-se, quando bem suportadas. Como expiações, eles apagam as faltas e se purificam. São o remédio que limpa as chagas e cura o doente. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a espiar e deve regozijar-se a ideia da sua próxima cura. Dele depende pela resignação tornar proveitoso o seu sofrimento e não destragar o fruto com as suas impaciências, visto que, do contrário, terá de recomeçar. O nosso amigo espiritual alemão nos recomenda que se faça um pequeno aditamento com respeito a esse expurgo de que nós todos, muitas vezes, nos aproximamos ou temos necessidade, depois da desencarnação, para buscar um novo renascimento na Terra. Então, muitas vezes, nós nos espantamos com o sofrimento, especialmente das crianças que nascem em condições excepcionais, a dor de perdermos, entes queridos ainda na infância, esmagados por molestias que nós não chegamos a compreender da origem. Então, nós, se nos voltarmos para o estudo da reencarnação, nós vamos sentir, nesses problemas, a solução de problemas outros que nós desconhecemos. Muitas vezes, quando nós aniquilamos conscientemente o nosso corpo ou esmagamos a vida dos nossos semelhantes, nós estamos como que injuriando a providência divina que nos organizou o corpo como sendo um templo soberanamente divino para que a nossa alma habite e possa aí encontrar os seus instrumentos de aperfeiçoamento, de evolução, de elevação e sublimação. Nossos pais, por muito ocultos que sejam, eles ignoram por que é que nascemos, ou de que forma nascemos, ou de que modo nos constituímos, peça por peça, do ponto de vista da vida física. Eles nos recebem com um imenso amor que às vezes é inexplicável para eles mesmos, mas não sabem explicar. Por muito que se interne nos segredos da biologia, ninguém lhe explica a formação original dos órgãos de cada um de nós. Não estamos dizendo que o suicídio ou o homicídio sejam altas e irreparáveis e que nos condenem, por exemplo, a uma condição infernal eterna. Mas são daqueles delitos que mais nos tocam a consciência. Se o nosso suicídio é planejado, friamente, conscientemente organizado, nós temos culpa integral, porque nós organizamos todos os ingredientes para a formação do nosso auto-aniquilamento. Se nós também organizamos um crime através da qual exterminamos a vida do próximo, conscientemente, estudando todas as minudências que precedem um ato desses, a culpa é nossa. Nós não estamos dizendo dos grandes distúrbios emocionais, dos grandes assombros que às vezes nos enroquecem de um momento para outro. A própria justiça humana considera estes fenômenos do nosso campo emotivo. Mas precisamos compreender que a nossa consciência é responsável, de modo que quando chegamos no além, com esse tipo de culpa, nós criamos em nós mesmos um estado de anomalia nos nossos implementos de manifestação. Nós sentimos dificuldade em nossa mão que exterminou a vida do outro, sentimos os resultados do processo pelo qual nos utilizamos para o aniquilamento da nossa existência terrestre. e a culpa vai engendrando em nós as motivações para os distúrbios e enfermidades que nos esperam em futuro muito próximo. De modo que nós vemos criaturinhas que, logo depois dos primeiros meses de vida física, são considerados cancerosos, terminam a vida com uma moléstia estranha que é muito natural numa pessoa que haja atravessado os 60 ou 70 janeiros de idade, mas que não é natural numa criança de dois meses, de quatro meses. Crianças que nascem mutiladas, outros que nascem francamente idiotizados, meninos e meninas na flor da juventude que partem deste mundo sofrendo moléstias que nós consideramos absolutamente inadequadas à idade e ao conforto e às condições de vida em que nasceram e viveram. Mas nós temos de compreender que nós trazemos do além aqueles elementos que fazem parte do nosso resgate não perante Deus, porque Deus não é um ditador ou um pai tirânico cuja austeridade venha a exigir sádicamente essas torturas para nós, mas resgate planejado em nós por nós mesmos, porque nós não nos sentimos dignos de aspirar à completa felicidade enquanto não nos tenhamos tornado limpos.